Eu perguntei agora o que foi que aconteceu no mercado que eu falei pra vocês que eu ia falar, ele vai ali, tem que ir ali, eu vou fazer o resto do vídeo, acho que foi que aconteceu antes de você comprar um... Oi gente, e aí pessoal? Mas gente, eu tô aqui passada com a dona Nadir, né? Mas rapaz, a Nadir, o dela é ó, tirar o dela da reta, né? Nadir fez uma vida justificando, tentando se justificar, porque Deus não... Eu não vou nem botar esse áudio aqui, porque eu já ouvi o vídeo dela todo, já ouvi os outros canais, já ouvi o André, já ouvi os outros canais falando aí, que dá pra ouvir lá fora, que eu fico ali, botei uns créditos aqui pra poder pegar um pacote, mas pra enviar vídeo e assistir alguns, eu fico aqui na porta do vizinho que ele deu a senha, mas só que é um pouquinho distante, mas aí eu sento lá pra poder assistir. E a Nadir falando essas coisas aí, né gente? Que Deus não revelou, a Nadir, tua cara nem arde. Agora eu quero que você diga aí onde foi, que desses todos aí que você falou, Deus chamou algum de pastor? Gente, a mulher tem uma cara muito cínica. Todas as vezes que acontece uma coisa, ela vem com versículos isolados pra falar. A mulher falou bem claro que Jesus chamou o aleluia de meu pastor. Não, porque Deus não me revelou, tem coisas que Deus não me revelou, que era só pra eu ficar ali naquilo ali mesmo, não precisava eu falar nada. Eu falei da parte que Jesus me disse, mas Jesus não quis me contar que ele tinha feito esse pecado, mas Nadir, o perdão eu concordo gente, que a pessoa pecou, errou, Deus perdoou. Agora como é que eu cometo um pecado gravíssimo, me arrependo daquilo? Eu ia chegar aqui na plataforma pra querer consertar você, gente? Desde quando eu tava lá com o meu passado todo acabado? Não, você sabe por que? A Bíblia diz que Natan, Davi, não me lembro nem se ela citou isso, não citou não. Davi, quando Deus viu que Davi, ó, queria só um pouquinho, ó, se exaltar um pouquinho, Deus falou, Natan, venha cá, vá ali, lembra ele onde foi que eu tirei ele. Você tá me entendendo? Entendeu? Mas não, esse povo não quer ser lembrado de nada não. Aí vem a pastora Nadir com essa conversa fiada dela, não, eu vou pegar aqui, olha, porque não sei quem matou, não sei quem, mas Deus escondeu. Não sei quem matou, não tem nada a ver isso aí não, Nadir. Não tem nada a ver isso não. Você falou que Deus, que Jesus chamou, com aleluia, de meu pastor, até de meu pastor, com que ele fosse pastor de Jesus. E Jesus ia chamar um homem de pastor desse aí, olha, ele perdoa o pecado no inocento culpado não, Nadir. Aí agora você passei a sair de, você é uma, olha, munha amiga você, viu, viu, Nadir? Você é munha amiga, aí sabe o que é que vai acontecer, gente? Se ele sair, o aleluia sair de lá da cadeia, ela vem e faz outro vídeo, é, ela vem e faz outro vídeo pra desfazer desse que ela já fez, dizendo que ele tem que pagar até o último centímetro. Mas rapaz, e cadê sua vida? Ah, porque Deus não quis me revelar, não, Deus, se ele quisesse me revelar, ele me revelava. Você tem que ter discernimento, você é pastora, você é pastora, você tem que ter discernimento de espírito. Porque você falou que Deus enviou um anjo, sua mentirosa, atravessou a parede pra poder assistir a live do aleluia com você. Deus santo, né, sabendo que aquele homem tava mentindo com o mandato de prisão em aberto, hein, Deus ia enviar o anjo dele pra chegar ali. Deus sim, você sabe como era que eu creio que Deus ia fazer e faz? Se ele chegasse no próprio canal dele e ficasse confessando as coisas aí que ele faz. Como o irmão Eric aí sempre conta aí. Olha, gente, eu andava era assim, eu fazia assim, eu fazia assim, eu fazia assim, como eu falo, como o Raffney faz, como os outros canal fazem. Não, mas ele nunca contou nada. Ele sempre, pra todo mundo, foi sempre o bam, bam, bam. Se ele talvez chegasse na plataforma e dissesse que ele não ia dizer nunca. Olha, gente, eu tive um passado assim. Peço a ajuda de vocês. Minha vida não foi boa, eu cometi um grave erro, assim, assim, assim. Mas hoje eu tô aqui, pronto, não. Mas quis pagar de santo. Por isso que se complicou. E você também vai se complicar, viu? Você também vai se complicar, porque com essas conversinhas suas aí de que isso, que aquilo, muita coisa oculta tem aí que Deus vai revelar sim. Vai trazer a luz, a clareza, viu? Mentirosa. É, porque Deus não quis me revelar. Deus me revelou que me revelou. Mentirosa, eu não tenho nem ranço mais pra falar esses negócios aí. Porque tu mente, viu, Nadi? Tu mente que nem sente. Gente, eu vou ficar por aqui, ficar com Deus. Tchau. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino pra receber todas as notificações e compartilhe. Tchau. Tchau. Tchau.